Mas eles mandaram um item que eu acho curioso, esse aqui eu acho curioso, que é o Ripsaw HD. Essa aqui é uma placa de captura. Que lindo. Ó, a caixinha. Ó que coisinha fofucha. É tão fofinho que eu vou amar. Gaveta, não tem umas plaquinhas de captura que são baratinhas, que tu comprou hoje, uns negocinhos, pintezinhos. Tipo essa daqui, ó. Eu tenho isso daqui. Esse trequinho aqui é frágico e quebra aquela... Essa daqui é a minha terceira. Você já fez uma comparação de qualidade de imagem? Essa é a minha plaquinha Vagabóide. E essa daí é a Ripsaw HD. Olha a diferença de imagem. Especialmente se você aproximar, olha a quantidade de artefato, sujeira que tem ali no canto da Vagabóide. É outro nível. Se você comprar a framerate, então aí é covardia. A de baixo é a Ripsaw. Olha a diferença da fluidez. Agora você imagina um gameplay com essa diferença de framerate, cara. Nem fora a qualidade, ela tem um negócio que pra mim é fundamental pra você que vai fazer um gameplay. Que são essas entradas aqui, ó. Com esse daqui eu posso jogar o sinal pro computador. Mas tem uma saída HDMI pra eu botar num outro monitor o videogame. E aí eu jogo em tempo real, não tem lag. Então eu oficialmente não tenho mais desculpas pra adiar esse programa.